Os Reis cantam-se tradicionalmente no mês de janeiro. E foi logo no dia 2 de janeiro que Pitões das Júnias saiu à rua para cantar as janeiras. Anteciparam-se as festividades a pedido de muitos imigrantes que depois de passarem o Natal e o Ano Novo em família não quiseram perder mais uma tradição tão portuguesa. As janeiras é uma tradição que consiste no cantar de músicas pelas ruas por grupos de pessoas anunciando o nascimento de Jesus, desejando um feliz Ano Novo. Logo que o sol se escondeu, juntou-se na sede da Casa do Povo de Pitões das Júnias grande parte da população para ensaiar as músicas das janeiras. As rimas são em grande parte feitas com temáticas locais, acompanhadas por instrumentos tradicionais. O bombo, a concertina e a pandireta acompanham os cantadores. Enquanto se aquecem as vozes e se decoram bem todas as letras, vai-se decidindo o percurso por onde vai passar o grupo. Vamos fazer esta tradição que é cantar os reis. Estamos aqui a ensaiar e depois vamos cantar porta a porta aos reis. É uma tradição que sempre existiu em Pitões. Todos os anos se cantam os reis, quer sejam velhos, novos, toda a gente se junta para cantar os reis. E o jantar a saia dos reis também, já é tradição desde sempre. Porque temos imigrantes que querem participar e vão-se embora na sexta-feira e eles pediram-nos para participar o cantar os reis e assim fizemos. Acatamos a vontade deles, nós também os queremos que participem. A tradição, isto, o reis foi uma coisa que sempre se fez por cá. E claro, eu há muitos anos que estou por fora, não tenho podido estar por aqui. O resto ano calhou e até parece que se anticipou um bocadinho para que eu e outros como eu que estamos fora possamos participar a isto que é tão bonito e que nos traz cá e que nos dá tanto gosto de estar por aqui. Isto é um bocadinho pesado, mas pronto, isto é assim, quem corre por gosto não cansa. Isto, de facto, é um bocado longo, mas pronto, com esta animação toda nem custa nada. A tradição já vem de longos anos e a população faz toda a questão de apoiar estas iniciativas. A memória e a tradição oral ajudam à dinamização de atividades populares. E este é um dos objetivos. Estamos aqui reunidos nesta noite de um pouco fresquinha de janeiro, logo no início do ano, motivada pela presença dos nossos imigrantes que fazem gosto em visitar a terra e também da parte da junta de freguesia proporcionar-lhe este convívio de cantar o reis. É uma tradição já antiga, também aqui todos os anos tentamos reativar e reavivar esta tradição. O reis é de porta em porta cantar versos, quadras, com animação e convívio entre todos. É certo que o reis, o dia da Epifania é o 6 de janeiro, mas todo o mês de janeiro é dia de reis ou as janeiras, que se cantam um pouco por todo o lado do nosso país. Aqui, nós este ano antecipámos um pouco, como já referi, devido à presença dos imigrantes e para termos esse convívio com eles, que eles fazem todo o gosto em participar e nós também em estarmos com eles neste convívio e nesta festa. Todos os anos tentamos ter presente o dia de reis. Já há anos os nossos pais o faziam. É de recordar no tempo da Ultramar, em que os que participavam ainda na juventude e que sabiam que tinham que prestar esse serviço militar, o fizeram e isso marcou e ainda continua presente na tradição oral esse cantar dos reis, na altura com muito mais jovens, com muito mais gente. Hoje somos os que estamos, como também referi com os imigrantes, e é sempre de preservar e de louvar estes atos e estas festas que mantêm a vida local e a vida desta terra. E aqui em Pitões procuramos sempre fazê-lo da melhor maneira e o melhor possível entre todos e com a participação de todos. Sempre com um espírito de boa vontade e de todos estarem presentes. E isso é que é de valorizar que entre todos se mantenha e se continue a fazer de ano para ano. Depois de tudo muito bem afinado e o percurso definido, metem-se a caminho da primeira casa. Com cânticos em uníssono e bem coordenados, são recebidos com sorrisos pelos moradores que fazem questão de o receber nas suas casas. Por tradição, receberiam comida típica da época, mas recentemente opta-se por realizar um convívio para toda a população com as ofrendas recebidas. Para depois no sábado fazermos um jantar, uma ceia do dia de reis. Terminam de cantar as janeiras no primeiro vizinho e daí partem para o próximo. O bombo marca o passo e as vozes seguem o ritmo. Com elas levam o calor e a confraternização a todos os vizinhos. Um gesto tão especial nesta época. Muito, muito, muito interessante, muito gira. Aquece-nos, aquece-nos. Eu que sou a Algarvia, sei muito bem as potencialidades do aquecer, do aquecer em conjunto, do aquecer com as pessoas todas juntas. Sorriem imenso, isso é maravilhoso. E prometerem que para o ano venha outra vez, e a gente saber e ter a certeza que sim, é mais fantástico ainda. Até por uma Algarvia desviadíssima do país, como eu, aqui em Pitões das Júnias. É verdade, por acaso é uma surpresa, eu não contava com ela neste momento e estava ali quietinho e sossegado a ver um bocado a televisão, enquanto faço horas para dormir. Mas pronto, eu fico agradecido pela visita que me fizeram, pelo amor e carinho que nos transmitiram e que tudo de bom aconteça para todos. Um bom ano para toda a gente. Muito obrigado. Alguns aproveitam a animação, o ritmo e o facto de terem cá os familiares e juntam-se ao grupo. Os mais novos aprendem as modinhas e os mais velhos recordam-nas. Estas atividades ajudam à preservação da identidade da aldeia que muitos teimam em não deixar cair no esquecimento. É muito bonito, é a primeira vez que estou a assistir a uma tradição popular deste género, nunca tinha estado. Acho que é muito importante defender a tradição cultural destas comunidades, defender também o espírito comunitário que tem, que é uma coisa que se perdeu nas grandes cidades. Muita gente daqui foi para as grandes cidades, mas não conseguiu manter essa tradição. E por isso voltar aqui, eu também sou filho da terra, a minha avó era de Santo André, ao pé de Montalegre, também gosto muito de poder reviver o que ela me contava quando eu era pequeno. Viva a festa de todos as unhas! Uma tradição que já traz uns anos bons de todos nós. Hoje eu estou aqui presente, mas já há vários anos que falhei, cerca de 30 anos estive fora. Hoje estou aqui com todo o prazer, com toda a alegria, para recapitular toda a beleza que isto tem, o nosso espaço entre comunitários, entre todos nós, o carinho que temos uns pelos outros, a força que queremos trazer às famílias que estão isoladas, aquelas que não podem estar connosco na rua, nós vimos ao encontro delas. O Cantar dos Reis hoje, este ano, antecipou-se uns dias, mas é sempre uma maravilha, uma alegria para todos nós, participarmos nesta beleza, de estarmos porta a porta a contactar com cada pessoa, cada família, cada amigo que temos, que cada vizinho é um amigo. Esse amigo está dentro do nosso coração e não podemos fugir disso. Para sempre e sempre com eles, um grande abraço a todos, um feliz reis, que são daqui a dois ou três dias, ou quatro ou cinco, não importa quantos, mas para nós, para estarmos com os nossos imigrantes, com toda a força, toda a coragem, temos hoje a Cantoria dos Reis, para que depois se possam prolongar por longos e longos anos, e que Deus abençoe todas estas condições que nos deu para podermos viver numa terra tão maravilhosa quanto é Pitões das Júnias. Terra linda, maravilhosa e soalheira nos dias de sol, é claro. Encantados que ficaram com o Reis em Pitões das Júnias, prometem voltar a repetir a experiência. Foi muito bonito, eu gosto muito de passar aqui o Reis, e infelizmente não posso passar muitas vezes, mas espero passar o mais possível, porque é um momento muito agradável. Espero que isso dure muitos anos, porque acaba-se tudo, as coisas antigas acabam por acabar com tudo, e eu acho que isto é uma tradição muito bonita. Foi muito bem, gostei muito desta noite com essa gente de Pitões, que eu também sou daqui, os meus pais também andavam assim nas festas, e foi mesmo agradável andar assim por casa das pessoas, que foram muito boas. António Ferreirinho, presidente da Junta de Freguesia, mostrou-se satisfeito com a manutenção da tradição deste povo de décadas de existência. Ora bem, esta atividade do Reis em Pitões é uma atividade de há muitos anos, de quando fui criado, e alguns antecedentes, que sempre foi comemorado cantar no Reis pelas casas, é uma tradição muito antiga, é onde nós continuamos sempre a fazer esse trabalho com toda a população de Pitões, e mais algumas pessoas de fora, imigrantes, que é uma festa realmente pitonesa, em princípio, porque as pessoas da Freguesia todas aderem a isso, é uma festa que nos deixa muito orgulhoso com tudo o que se faz aqui em Pitões, sobre isso. E continuamos todos os anos, cada vez melhor, este ano foi um grande sucesso, onde todas as pessoas de todas as etárias de idade, que participaram de noite, que cantaram no Reis, fizemos uma festa até às tantas da manhã, fizemos um jantar comunitário com os Reis, que foram doados pela população, toda a gente se juntou, fizemos a fogueira, para comemorar esse dia importante. Aproveitou também, para convidar a população em geral, para a próxima atividade, organizada pela Freguesia, o tão famoso e desejado intrudo de Pitões das Júnias. Costumávamos fazer o intrudo na terça-feira, este ano vamos mudar, que vai ser sexta, sábado e domingo, onde vamos começar a sexta, sábado vamos fazer a matança do porco, tradicional, como costumamos fazer, às 14 horas, e no domingo vai ser uma recepção, depois que vamos ter várias atividades, durante o sábado, durante o dia, no domingo vamos ter o desfile, e depois do desfile vamos ter um sorteio de um cabaz de produtos de Pitões, e em seguida vamos ter uma marenda comunitária para todos os nossos visitantes, que nos visitam, que vamos fazer com a orelha do porco, com o porco que vamos matar no sábado, vamos fazer essa comida comunitária, com caldo, com coisas tradicionais da Freguesia, para toda a população que nos visita, e que colabora também com o nosso desfile. convido todas as pessoas que queiram participar, estaremos lá todos abertos, que levem as suas máscaras, mas que usem as máscaras mais tradicionais, não muito folclóricas, porque nós ali é mesmo um intrudo à moda antiga, como faziam os nossos antepassados, e como nós temos feito. Comitamos toda a gente para participar, e para venha tomar um copo conosco, toda a gente do Conselho, das Freguesias, e deste país, que aqui irá aparecer, Pitões agradece pela vossa visita, e ficámos contentes, tendo vocês a participar conosco neste invento, onde vamos ter também a exposição de barracas, com os nossos produtos de Pitões, que realmente, esses produtos já foram provados, o Reis foi uma prova, que tivemos dos produtos, que vão para a Feira de Montalegre, e que vão para a apresentação de produtos locais, que foi o que comemos no Reis, que realmente tinha uma certa categoria de produtos, com alta qualidade, que foi realmente uma coisa que até fiquei surpreendido, pela alta qualidade de produtos, que se encontram em Pitões, que realmente têm um sabor diferente, pelo clima, pelos porcos caseiros, pelos temperos que a gente usa, que são os temperos simples, e eu acho que temos tudo para agradar às pessoas que nos visitam, e esperamos por vocês que venham participar connosco, muito obrigado a todos e até lá. Foi pela noite dentro que se foram cantando as janeiras a todas as portas, ainda uma forma comunitária de integrar toda a população, e que promete repetir-se todos os anos. A live de tratamento de integrar toda a população, e que é uma grande insecurity da vida. A live de tratamento de integrar toda a população, e a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe, e a sua mãe e a sua mãe, e o seu 2030, e a sua mãe e a sua mãe, e a sua mãe, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique atento, Pitões das Júnias têm mais atividades preparadas para 2013.